O Dino, eu acho que é um dos melhores quadros que a gente tem no país hoje. É um cara que passou pelos três poderes, passou pelo executivo, legislativo e judiciário, passou sempre com destaque, tem um saber notório no campo jurídico, foi juiz federal. Primeiro lugar no concurso dele. Primeiro lugar. E é um cara que é preocupado com as pautas que são as pautas mais importantes do país. As pautas de desigualdade, de injustiça contra a população pobre, sobre a questão carcerária no Brasil. É um cara que eu já conversei várias vezes e eu acho um cara brilhante. Acho um dos melhores quadros que a gente tem no Brasil. Dito isso, eu adoraria que a gente trocasse vários ministros que a gente tem atualmente no STF pelo Flávio Dino. É claro que não pode fazer isso. Eu gostaria que a gente tivesse menos Fux e, sei lá, Barroso, Gilmar Mendes e Cássio Nunes e Mandonça, etc., por vários dinos. O problema é o seguinte, irmão. A gente tem um monte, um monte de juiz que é muito parecido em termos de onde vem, do que aprendeu, as pessoas com quem falam. É o ponto. Ah, mas identitarismo, diversidade. Irmão, não é diversidade. Não é diversidade que a gente está pedindo. A gente está pedindo o seguinte, para você atentar para o absurdo que é, para o absurdo que é, o nosso STF não dar espaço nenhum para quem é diferente desse perfil aqui. Esses caras não são do STF, né? A gente está falando aqui o Padilha, aí está aqui o Dino, está o Alckmin, está o Pimenta, está o Lula. Todo mundo é parecido, irmão. Todo mundo é homem, branco, mais ou menos da mesma idade, com grana. O que a gente está falando é o seguinte, caramba, nunca vai chegar, nunca vai chegar o tempo em que a gente vai começar a tentar ter um STF que represente mais o país. Nunca. Ah, mas a gente tem que chamar os melhores, tecnicamente. Ah, mas o Lula precisa... Sempre vai ter um motivo, irmão. Então, eu acho assim, o Dino é um cara espetacular. E que bom que é o Dino em relação a vários outros que poderiam ter sido. Que bom. Dino é um cara espetacular. O Dino muito melhor do que 90% da turma que está lá no STF, para mim. Aqui, o olhar de um leigo. Eu não sou advogado, não sou juiz, não entendo nada do campo do direito. Mas o olhar ideológico mesmo. Agora, irmão, é assim, desanima ver uma foto que nem essa que passou ontem. A foto que estava antes da turma... Desanima. Quantas fotos a gente vai ter que ver assim na nossa vida, irmão? Quantas fotos? É para sempre? É para sempre foto assim? Entendeu? Ou a gente vai chegar de 8 em 8 anos, vai ter uma mulher negra. Aí, depois, sai a mulher negra. Aí, daqui a 16 anos, vai ter um homem negro. Aí, sai o homem negro. Aí, daqui a 8 anos, não tem. Aí, a gente pega no Photoshop e, assim, aumenta o contraste para fazer o... Que nem o candidato lá da Bahia, como é que foi? O ACM. O ACM Neto. A gente, no Photoshop, dá um tom mais forte ali para dizer que o cara é negro, porque, olhando assim, ninguém vai acreditar. Então, isso... Ontem, essa foto mexeu comigo de verdade. Foi até você que escreveu no nosso grupo, né? Você escreveu. Essa é a foto do dia. E aí, também é curioso, Edu, que só tem identidade quem não é branco, né? Porque o homem branco tem identidade. Aí, tem a identidade, claro. Em que pese que o Flávio Dino se identifica como um homem pardo, é esse que está no registro dele, o resto, homens brancos. E é um contraste muito grande com a posse, né, Edu? Porque a posse do Lula aí, ó. Olha a posse do Lula. Mas é isso que eu estou... Aí, isso aqui fica parecendo firula. Isso aqui fica parecendo papo para sair em New York Times. E eu não estou dizendo que é, não, mas fica parecendo, irmão. Porque se é para subir a rampa, entendeu? Com cachorro, papagaio, entendeu? Com sei lá o quê, com... Uma árvore nas costas para dizer que é pão ambientalista. Aí, dá a mão para um indígena, para um homem negro, para uma pessoa com deficiência. Aí, sobe todo mundo. Pô, temos aqui todo mundo representado. Beleza. Essa galera está mandando no quê? Essa galera está com orçamento? Essa galera está com caneta na mão? Essa galera aqui. Está todo mundo feliz ali porque acreditou nisso. Então, a nossa cobrança tem que ser nesse sentido. Vamos falar de GONET. Vamos falar de GONET, irmão. Porque a gente também tem essa mania de, pô, ah, não, não. Vamos elogiar o Dino que tem que elogiar. Volto a dizer, Dino é um cara excepcional. E vamos esconder o elefante na sala. Não vamos esconder o elefante na sala, não. Vamos falar do GONET. Entendo nada no campo jurídico. Mas algumas pesquisas me mostraram ontem rapidamente duas coisas. E tu vai lembrar até de uma história do Moro. Lembra que o Moro, acho que a filha do Moro, ou o filho do Moro, namorava o filho do outro cara que julgou o Tacla Duran. Desculpe, como é o nome do cara aqui? O Apio. Isso. O Tacla Duran, o Apio. Era o Malucelli, né? Era o procurador, era o namorado. Os filhos eram namorados. O Malucelli, que foi o cara que tirou o Apio, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado. Aí tinha uma relação entre os dois filhos. Filho de um, namorava a filha do outro. E não era Montecchio e Capuleto, não. Era, meu irmão, era amigo. Era todo mundo amigo. Não eram famílias inimigas, não. Não tinha Romeu e Julieta na história, não. Era todo mundo amigo. Então vamos lá. Aqui, ó. GONET. Primeira notícia. Põe aí a primeira notícia. que eu vi ontem, rapidamente. Ex-sócio de Gilmar Mendes no IDP, que é o instituto, aquele que fica em Portugal, onde teve aquele festão, onde o Lira, um mês antes de ter todas as provas destruídas pelo Gilmar Mendes, estava lá comemorando o aniversário, tomando vinho com o Gilmar Mendes e com a turma. Esse é o IDP, né? Esse é o IDP. O ex-sócio do Gilmar Mendes no IDP era quem? Era o GONET, que era sócio do filho dele. GONET. Vendeu a parte dele no negócio ao filho do ministro por 12 milhões de reais. Há pouco tempo. Então, o GONET, o GONET era sócio do Gilmar. Aqui, ó. Blog do Lauro Jardim de Oro. O GONET era sócio do Gilmar. Só que não para por aí. Porque o GONET era sócio do filho do Gilmar. E o filho do GONET? Põe na tela. Põe na tela. Filho do GONET. Aqui, ó. Elo com Gilmar Mendes reforça cacife de favorito para a PGR. Isso era notícia de... Mas eu busquei. Uma notícia que até eles corrigiram depois. Aqui já é corrigida na Folha. O cacife de Paulo Gustavo GONET Branco, apoiado por Gilmar Mendes e considerado para o lugar de Augusto Aras na PGR, vai além da amizade com o ministro do Supremo Federal, seu ex-sócio no IDP. O advogado Pedro Henrique de Moura GONET Branco, filho do GONET, filho do vice-procurador eleitoral, é próximo de Gilmar. Próxima página. Próxima página. Aqui o trechinho. Pedro Henrique foi assessor no gabinete do Gilmar. Irmão, o filho do GONET foi assessor do Gilmar. O filho do Gilmar foi sócio do GONET. Olha onde o Lula se meteu agora, irmão. O Lula se meteu na seguinte situação. Se realmente ele foi ou um pedido, ou uma imposição, ou um acordo com Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, os dois ministros hoje com mais poder no STF, hoje os dois ministros que mais tem ali ascendência e aquele poder informal até, você ter os dois junto com o procurador geral da república, irmão, esse é o núcleo mais poderoso do país. Esse é o núcleo mais poderoso do país. onde você tem três pessoas que nenhuma vem do campo progressista. Nenhuma. Nenhuma. Com o procurador geral da república e dois ministros do Supremo, tu prende o presidente da república amanhã, se você quiser. Você prende qualquer pessoa, qualquer pessoa no país. Porque a procuradoria geral é a única que pode denunciar qualquer um e você precisa de um ministro só para poder levar adiante o negócio. Naquele sorteio que, curiosamente, sorteio tudo que pede para o bolsonarismo, o sorteio cai na mão do Mendonça e do Cássio Nunes. Tudo que pede para o outro campo cai na mão dos outros ministros. Esse sorteio é a coisa mais estranha que eu já vi na vida. Diz que é sorteio, quem sou eu para duvidar? Então, eu acho que o Lula, obviamente, isso são acordos que você fecha, mas o Lula, ele, hoje em dia, ele virou refém, refém desse núcleo que se formou. Hoje, se até ontem a pessoa mais poderosa do país para mim era o Lira, o Lira caiu para o segundo lugar. Hoje, a pessoa mais poderosa do país se chama Gilmar Mendes. E não é à toa que Lira e Gilmar Mendes, cada vez mais, a gente vê os dois conversando juntos, porque, meu irmão, quando uma pessoa é muito poderosa, outra é muito poderosa, e se os dois estiverem bem, os dois saem ganhando, a gente vai ver os dois cada vez mais juntos. Então, a partir de ontem, para mim, a pessoa mais poderosa do país se chama Gilmar Mendes. E ainda existe outro risco, né, Edu, porque o Senado aprovou, na semana passada, um projeto para barrar os poderes do Supremo, com uma votação, inclusive, que faz com que você derrube ministro do Supremo, né, então, é preciso ficar de olho que, além disso, além dessas três pessoas que o Edu citou, você ainda tem o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados, não são exatamente progressistas, muito pelo contrário, o Arthur Lira está interessado no próprio dinheiro, no próprio poder, e o Rodrigo Pacheco tem interesses muito difusos também, né? Sim, cara, irmão, quem sou eu no jogo político? Esses caras são enxadristas, profissionais, mas, irmão, as pessoas mais poderosas do país, PGR, os ministros do Supremo, até os que são indicados, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, todo, não tem um, não tem um progressista e tem alguns reacionários. O que a turma fala, a turma que conhece, fala que o Gonê, ele não é conservador, ele é reacionário, foi o cara elogiado e indicado pela Bia Kicis, pela Bia Kicis, era o cara que estava cotado no governo Bolsonaro para ser, o governo está cada vez mais se colocando refém, e aí tu acha que vai passar alguma coisa estrutural progressista? Não vai, irmão, senão, literalmente, tu é sacado. Em vez de cada vez tentar abrir mais espaço, cada vez está se acorrentando mais, cada vez está se acorrentando mais, e óbvio, tudo que eu falei para o Dino, de pôr mais um homem branco, vale para o Gonê.